Música Na casa de meu pai, a unção e a poder Na casa de meu pai, a unção e a poder Na casa de meu pai, a unção e a poder Na casa de meu pai, a unção e a poder O cego enxerga, o doce manda, o homem se levanta, pra adorar a Deus. O cego enxerga, o doce manda, o homem se levanta, pra adorar a Deus. Na casa de meu pai, a unção e a poder, na casa de meu pai, a unção e a poder. A � околоiegen, não. E a volta dos limão, na casa de minha pisar, na casa de meu pai, a unção e a poder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.